e suspeição aberta por Rodrigo Janot sob delação da JBS coloque em cheque a Lava Jato análise da notícia olha de onde menos se esperava procuradoria geral da república surgiu um fato que pode ter colocado em cheque ou talvez melado como alguns afoitos diziam ontem a histórica operação Lava Jato pelo bem da sociedade brasileira eu espero que não porque a Lava Jato é tão complexa ela se enraizou tanto sistema jurídico sistema empresarial sistema político que não dá para acreditar que um fato só faça com que tudo se perca espero que não o surpreendente pronunciamento do procurador geral da república Rodrigo Janot na tarde de ontem admitindo conteúdo gravíssimo envolvendo os delatores da JBS a PGR e o STF gera um momento de incerteza no rumo no rumo das investigações com a possibilidade de anulação de provas e revisão de delações comprometedoras os implicados na Lava Jato estão em polvorosa cheios de esperança e saírem impunes a reviravolta na PGR favoreceu diretamente o presidente da república Michel Temer que aguarda uma segunda denúncia agora infraxida por este episódio Rodrigo Janot colocou sob suspeito os colaboradores Joesley Batista Ricardo Sald o ex-procurador da república Marcelo Miller e segundo a revista Veja no seu site pelo menos quatro ministros do Supremo Tribunal Federal um implicados diretamente e outros três em citações constrangedoras ontem o ministro Marco Aurélio do Melo dizia que o Supremo ficou sob suspeição todo o Supremo e que o melhor era que fosse levantado o sigilo desses áudios logo o mais rápido possível para que se conheçam os implicados os nomes na lista implicados neste caso resta saber o conteúdo gravíssimo apontado por Rodrigo Janot em áudio gravado e encaminhado acidentalmente por Joesley no curso da colaboração da colaboração premiada ele tinha prazos a cumprir de apresentar novos documentos novos indícios novos áudios e encaminhou essa gravação acidentalmente segundo o relato do Rodrigo Janot na tarde de ontem o material já está sendo ouvido pela equipe do ministro Edson Fachin é o relator da Lava Jato e pode resultar na rescisão da atelação do dono da JBS que foi considerada generosa e foi bastante criticada perdão judicial que foi dado a Joesley Batista ao irmão dele e a todos os envolvidos neste caso aí do grampo da JBS aliás essa será uma boa oportunidade para a Procuradoria Geral da República rever o acordo escandaloso e extremamente favorável ao bando criminoso como se vê hoje olha alguns efeitos negativos dos últimos do último ato de Rodrigo Janot a gente pode dizer assim no caso abertura de inquérito para apurar a suspeição em torno da delação da JBS primeiro anulação de provas deste caso favorecendo diretamente repito Michel Temer e demais implicados do seu núcleo político notadamente o PMDB segundo ponto segundo efeito questionamento das demais colaborações premiadas podendo alcançar processos já julgados na primeira instância ontem se falava nisso um dos advogados que representa 18 implicados na Lava Jato o CACAI lá de Brasília dizia que ia pedir anulação de outras colaborações não só essa na JBS a suspeição de quatro e onze ministros do STF é outro efeito negativo do que foi anunciado ontem por Janot quatro dos onze ministros do STF quatro julgadores destes casos todos do Petrolão e por último a permanência de Michel Temer até o final do mandato livre de ações penais durante o exercício da presidência da república o Temer está voltando hoje dos da China deve estar voltando aliviado né porque reviravolta repito a PGR pode ter aberto um uma porta enorme de oportunidades para quem está implicado aí nessa investigação histórica vamos acompanhar Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma